Viva, viva, viva pessoal da minha libata, desquitaca para ouvir da libata e agora pura magia e venho aqui para vos dar uma dica para os mais preguiçosos, ouvindo sempre obviamente a música da nossa rádio né, a nossa câmbio é sempre o nosso melhor e pergunto a vocês Johnny qual é a dica é assim é para os mais preguiçosos mesmo, então é assim, tcharam, isto serve para nos encontrarem e encontrarem o que quiserem aqui no Google Ok pessoal, topem só, Comunidade do Amboim Aqui estamos, aqui está o nosso site, se clicarem aqui entram na nossa rádio, no nosso site, ok? Na nossa TV, visitem o site, tem muita coisa para ver, muita coisa para ver, muita coisa para ver Pronto, mas muito simplesmente assim podemos sintonizar, a rádio está a abrir aí Nunca se esqueçam de dar aqui o clico, ok? Foi a dica, isto serve para pesquisar inclusivamente fotografias, neta fora, ok? Aí está a nossa rádio a tocar, eu vou tirá-la aqui do emissora e olhem aí E estão a ouvi-la a partir agora do nosso site, estão a ver Se não vos der jeito ouvi-la por aqui, quiserem ouvir no nosso Cácer, podem ir, quando nós não estamos no direct podem ouvi-la pelo website da Cácer Ou por aqui, ou pelo nosso website da Cácer Agora vejam, estamos lá e fecha parte do site É muito simples, tudo trabalho em pleno, aqui e para que não pensem que eu estou a mentir Ainda vou vos dar mais uma dica, ok? Um vídeo curto, uma bela dica E não se esqueçam, é muito importante que cliquem sempre aqui, ok? Pronto E então é assim, reparem Eu vou tirar, vou fechar a página aqui, vou manter aqui com o emissor ligado Eu vou pôr mais baixo e vocês vejam Fotografias do Sombé, Angola Olha Milagre Por milagre, é só a magia da Cácer Ok? E a maior parte dessas fotografias estão todas no nosso site e nas nossas páginas Estão a ver, portanto São as maravilhas também do Google Fiquem bem no coração Espero que tenham gostado Bye Bye See you! Adoramos-vos Com licença Aquele que andando e a minha Venha de Simpa Fiquem bem, muita paz Tchau 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 Tchau